Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, dia 12 de maio. E aqui estamos, pedindo a bênção de Deus, agradecendo aí já por esse final de semana que está começando. Parecia que a gente não ia dar conta, não é? Mas a gente deu conta, graças a Deus. Deus nos deu força para enfrentarmos essa semana. E que bom, que bom que você está sempre unido a nós através deste programa, aprendendo um pouquinho, rezando juntos. Muitas vezes até não aprende nada de novo, mas pode rezar junto. E é tão bom podermos rezar como família, como irmãos. Então vamos ouvir o evangelho de hoje de São João. Capítulo 15, versículos de 12 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedides ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos na passagem que vem falar do amor, né? É interessante, porque quando nós pensamos no mandamento do amor, nós somos convidados a olhar para o amor do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo para poder olhar também para esta novidade que Jesus traz do mandamento. Então, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, o mandamento do amor era diferente, né? Então, o mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, preste minha atenção que eu precisava colocar o amor a Deus sobre tudo, e é engraçado que esses dias uma pessoa veio confessar e falou, ah, não, padre, é complicado, porque logo no primeiro mandamento a gente já viu o quanto a gente é pecador, porque ela foi fazer o exame de consciência, né? Baseado ali nos mandamentos. Eu falei, é, e o quanto a gente precisa evoluir, né? O ponto é a gente poder pensar o que a gente tem evoluído desse mandamento. Mas ali, então, o mandamento era esse, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E tinha esse cumprimento e ao próximo como a si mesmo. Então, a medida do meu amor ao próximo era a medida do amor que eu tenho a mim mesmo. Eu uso muito dessa passagem, porque eu vejo muitas pessoas que têm uma dificuldade de se amar, né? Então, existem pessoas que amam erradamente. Então, quando a pessoa ama mais o outro do que a si, ela tem um problema, né? Porque ela vai em algum momento se esvaziar. Então, às vezes a gente pega casais, né? E aqui, uma das partes ama demasiada, mais do que... Não tem amor próprio. Eu falo, não, tá errado. Amor próprio não é egoísmo. Amor próprio é saudável, né? No entanto, tá ali, ó, como a si mesmo. Só que... Tá, então a gente tem esse ponto do mandamento. E que já era muito difícil, né? Vamos pensar, amar o outro como a gente se ama? Oh, mas é difícil demais, né? Só que Jesus, ele inova isso. Olha como que ele muda o mandamento, né? Ele já vai mudar o mandamento dizendo, este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Olha a novidade. Então, assim, se amar como a gente ama a nós mesmos, já é difícil, imagina amar como Jesus amou, né? E como que Jesus amou? Jesus, ele foi capaz de dar a própria vida pelo outro, pela humanidade. Então, é um amor sacrifício, é um amor doação, é um amor cuidado, é um amor entrega, né? E ele ama, né? Como o padre ainda falava ontem, mesmo aquele que não merece. Ele ama enquanto o outro não o ama. Ele ama enquanto o outro está até odiando. Então, aí, está o ponto onde depois ele vai falar para a gente amar os nossos inimigos. Porque amar os que são amigos é muito fácil, né? A gente não vai estar fazendo nada de diferente dos que não acreditam em Deus. Então, assim, olha a novidade e olha a dificuldade que nos é apresentado. Então, ele fala, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Este é o maior mandamento, este é o maior amor. E aí, a gente fala, meu Deus, que difícil, né? Porque como é difícil amar o outro, lidar com os limites, as dificuldades do outro. Vós sois, meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, essa unidade, né? Essa intimidade que a gente vai tendo com o nosso Deus, que já não é mais o Adonai, o Senhor. É um Deus que é próximo, que tem um vínculo, que deixa de ser o Senhor e passa a ser o nosso amigo. E ali ele fala, não fostes vós... Eu chamo-vos amigos, porque vos dei conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E aí, depois ele fala, não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para ídes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Quantas vezes a gente acha que é a gente que está escolhendo Jesus? Ele quem nos escolhe, né? Ele só espera a nossa resposta, mas ele já nos escolheu desde ali do nosso nascimento. E ele quer que a gente produza frutos, nosso fruto permaneça. E ele fala que o que pedides ao Pai em seu nome, ele concederá, né? Ele concederá. Então, é por isso que eu preciso caminhar junto com Jesus, para que as graças de Deus também sejam manifestadas na minha vida. Peçamos essa bênção no dia de hoje, né? Quantas vezes eu tenho dificuldade de amar e facilidade de odiar. Senhor, muda isso no nosso coração. Que eu tenha muito mais facilidade de amar. Que eu consiga ali amar como Jesus me amou. Para que aí os frutos sejam em grande proporção e as graças também sejam derramadas sobre a minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL